Olá, meus amores! Vocês que não conseguiram assistir a live, nós vamos colocar os pedacinhos pra vocês, aos poucos, aqui no nosso canal, tá bom? Um super beijo, ó! Obrigada pelo carinho! Vamos cantar mais! Vamos lá! Daqui a pouco eu falo! Meu caminho é cada manhã, não procure saber onde estou, meu destino não é de ninguém, eu não deixo os meus passos no chão. Se você não entende, não vê, se não me vê, não entende, não procure saber onde estou, se o meu jeito te surpreende, se o meu corpo virasse só, minha mente virasse só. Só chove, chove, só chove, chove, oh! Se um dia eu pudesse ver, meu passado inteiro, e fizesse parar de chover, nos primeiros erros só, o meu corpo viraria só, minha mente virasse só. O meu corpo viraria só, minha mente viraria só, minha mente viraria, mas só chove, chove, mas só chove, chove, oh! Se um dia eu pudesse ver, meu passado inteiro, e fizesse parar de chover, nos primeiros erros só, o meu corpo viraria só. Só minha mente viraria Mas só chove, chove Só chove, chove O meu corpo viraria Só minha mente viraria Mas só chove, chove Mas só chove, chove Mas só chove